Benfiquistas, grandes mudanças estão a caminho e o futuro do nosso clube pode mudar a qualquer momento. Querem saber o que está prestes a acontecer? O mercado português está fechado. Antes de continuarmos, não se esqueçam de subscrever o canal, deixar o vosso like e ativar as notificações. Não percam nenhuma novidade sobre o nosso glorioso. A notícia que está a abalar o mundo do futebol português é a saída de Roger Schmidt. De acordo com o jornal Record, o Benfica terá de desembolsar 15 milhões de euros para rescindir o contrato do técnico alemão. Este valor foi acordado entre Rui Costa e o treinador, que fez questão de receber a totalidade do que lhe era devido. Pode parecer um valor exorbitante, mas será o preço da renovação e de colocar o Benfica novamente no caminho das vitórias. Melhor 15 milhões agora do que uma época sem títulos e um plantel desmotivado. Mas não é só a saída do treinador que está a fazer mexer o mercado. Marcos Leonardo, o jovem avançado, também está de saída. Filmado no aeroporto a caminho de Paris, o jogador das águias vai realizar exames médicos antes de assinar pelo Alilau. Segundo Fabrizio Romano, o negócio está fechado por 40 milhões de euros. Marcos Leonardo seguirá para Riad, onde o espera um contrato milionário com um salário a rondar os 5 milhões de euros. Boa sorte, Marcos. O Benfica oficializou este domingo a contratação de Issa Caboré, lateral direito de 23 anos, que chega por empréstimo do Manchester City até ao final da temporada. Bem-vindo, Caboré. Vamos juntos em direção ao sucesso. E sobre Artur Cabral? A decisão está tomada. Ele vai ficar no plantel, salvo uma proposta de última hora que mude tudo. O mercado encerrou esta segunda-feira e, apesar de várias ofertas, nenhuma foi suficiente para satisfazer as exigências do Benfica. O Corinthians tentou de todas as formas, mas sem sucesso. A venda de Marcos Leonardo e a saída de Roger Schmidt acabaram por alterar os planos do clube em relação a Cabral. Em sentido contrário, João Mário está de malas feitas para a Turquia. A transferência para o Fenerbahçe está praticamente fechada. E só uma questão de tempo para que o acordo seja oficializado. Outra grande contratação é a de Kerem Akhturkoglu, internacional turco, proveniente do Galatasaray. Embora não seja oficial, fala-se que os valores da transferência rondam os 11 milhões de euros. E vocês, benfiquistas, o que acham destas saídas e entradas? Acham que a mudança de treinador e a movimentação no mercado irão fortalecer o Benfica? Deixem a vossa opinião nos comentários. E claro, não se esqueçam de subscrever o canal e ativar as notificações para estarem sempre atualizados. Viva o Benfica! E claro, não se esqueçam de subscrever o canal e ativar as notificações para estarem sempre atualizados.